Tanto maloca bonito que eu vou perder minha cabeça É tanto danado, gostoso na fila, querendo a baroneza Mas não te dou atenção se tu não virar meu fã E se for bem bonzinho, eu sento até de manhã Mas ó, tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Tio, tanto maloca bonito que eu vou perder minha cabeça É tanto danado, gostoso na fila, querendo a baroneza Mas não te dou atenção se tu não virar meu fã E se for bem bonzinho, eu sento até de manhã Mas ó, tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Tio, não explana que eu tenho que manter minha fama Sou moça de família, a mais santa entra sacana então Então vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri